É meu povo, olha só pessoal, primeiramente, boa tarde a todos vocês que assistem o programa Acontece Me Arinha É sempre um prazer, tá entrando na casa de vocês, seja através da televisão, seja através da telinha do telefone aí, viu Agradecer a audiência de vocês todos os dias aqui no programa Acontece Me Arinha E olha só pessoal, tô aqui no Palácio Municipal, rapaz, o famoso Palácio Municipal Onde amanhã vai ser a reinauguração aqui do Palácio, viu Vocês viram aí os vídeos que a Prefeitura de Pedreiras colocou, convidando a toda a população Tô aqui, onde era a árvore, que já fizeram uma arborização muito linda aqui, viu Vocês também imaginam a tela de como tá ficando o Palácio Municipal Eu não vou mostrar muito pra vocês não, pra deixar surpresa pra amanhã, ó Mas pra vocês viram, viu, tudo na lajota, tudo muito novo, um ovo projetado, rapaz Lustre, tá ficando a coisa muito bonita, viu E eu queria aqui mostrar pra vocês e fazer o convite pra amanhã Sete horas da manhã, oito horas, a inauguração do Palácio Municipal Convidar aí os aposentados, rapaz Os aposentados aí, que sofreram aí, rapaz, o desconto, o seu aposento Convidar os professores aí, que não receberam o dinheiro do abono, do Fundeb Os funcionários públicos e todo mundo se interessado em tá aqui, ó Pra amanhã comparecer aqui no Palácio Municipal Nessa inauguração aqui, viu, rapaz Eu ia dar até uma muda de planta pra prefeito aqui Mas parece que ela já plantou aqui, já ficou um negócio bonito, viu Mas o repórter do povo tá aqui, ó No Palácio Municipal, comendo vocês pra amanhã Sete de setembro, a reinauguração A faixa elevada, recém construída aqui, ó, já tá sinalizada E por enquanto tá ficando a coisa muito bonita aqui, ó E vamos aguardar aqui pra ver amanhã Como vai ser a inauguração do Palácio Municipal Esse é o repórter do povo da cidade de Pedreiras Para o programa Acontece Me Arinho É com vocês, Estulhando!